Música Tchau aqui Tchau Música 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 A gente começou com o mais importante da festa. Não! Tá errado! É duzentas lactas. É o dobro por pessoa. O que foi? Você tá me criticando? Tô! Porque você veio todo, olhou pra minha cara como se eu fosse um idiota. Tá bom, você já sabe. Bom dia, vlog. Meu, gente, a Nicole faz duas semanas que não tá querendo gravar vlog de você. Isso é mentira. Sabe o que acontece, gente? Teve dois fins de semana, quase dois fins de semana, que foi um fim de semana e o feriado ontem, que eu não estava gravando vlog. Ó, a gente já começa o vlog assim, não consegue nem dar um bom dia, gente. Não, mas você se irritou pra mim. Eu fiquei surpreso, feliz por ter esse vlog. Eu tô me irritando é agora. Você é irritada. Teve um fim de semana que eu não gravei vlog, porque eu já estava gravando vlog durante a semana. E aí ele surtou, entendeu? Ele tipo assim, oh my god, ela não vai mais gravar vlog na vida. Eu sou de ti em vocês, gente. A Nicole não gosta. Bom, preparativos últimos, né? Porque já tá vindo de um tempo, do aniversário da Lili, que é sábado, hoje é quinta. E aí hoje o Thiago tirou um tempinho do trabalho pra vir comigo comprar as coisas de mercado. Ainda bem que ele veio comigo, porque eu sozinha estaria assim ó, muito ferrada. aqui temos as bebidas e algumas coisas de comida. Falta o que é cebola, tomate e essas coisas. Misericórdia. Tamanho da minha casa. Nossa primeira leva de compras, que a gente comprou no Suns Club. Agora a gente vai pro atacado, atacadão e vamos comprar as outras coisas que faltam. Aí o que falta mais? Vocês vão acompanhar esses dois dias de preparativos e o dia da festa. Na outra vez, se eu não me engano, eu mostrei só um dia antes da festa, mas já tinha um monte de coisa organizada. Então eu vou trazer vocês comigo nos perrengues pré-festa, entendeu? Amanhã, se tudo der certo, a gente vai montar as coisas da festa durante a tarde. No ano passado a gente montou de noite, o que foi uma correria lascada. Então se for de tarde amanhã, tranquilo, temos a tarde toda. Deixar tudo pronto, já deixar as bebidas gelando. A festa começa meio dia e meia no sábado. E o melhor, totalmente grátis, é meu atacadão. Tudo no carro e vamos agora pro almoço dos campeões, que é o que? Mac. É isso. Depois eu vou ter que dar uma passadinha. A gente vai levar já as comidas lá na casa do pai do Thiago, que é a Tete que trabalha lá na casa, que vai fazer a comida pra gente. As comidas de sábado, né? Aí ela vai fazer amanhã, acho, mas a gente já vai deixar lá, porque já estamos no caminho. Vou passar em casa, deixar o Thiago no escritório, vou passar em casa pra ajeitar um trabalho que eu tenho pra postar hoje, só que a marca pediu uma alteraçãozinha, então vou ter que dar uma passadinha lá em casa pra fazer isso. e depois eu tenho estética. Fechamos as comidas que o Otávio vai fazer. Quero tudo bonitinho, viu, Otávio, no sábado, por favor. Bebidas. E é isso. Tomamos um espaço da casa do meu sogro e vamos embora. Passadinha em casa. Tenho quase uma hora pra ter que sair, então eu vou resolver minhas coisas. Gente, tinha esquecido simplesmente que hoje eu tenho que pegar as louças da festa. É hoje, não é amanhã. Ai, ai, ai. Comprei lá no Sense Club. Um. Pra botinha, os sargões. Não tinha aquele outro doce de leite que eu tinha gostado, mas eu comprei esse mesmo. E umas coisinhas de limpeza aqui pra casa que vai precisar pra amanhã. Mas, tipo, correria total. Fazer festa. É isso, entendeu? Ano passado não precisei me comprar com nada de mercado comida, porque eu contratei o crepe, né. E já era crepe doce, crepe salgado. Este ano, a parte de doce tá meio que tranquila, porque a gente pegou bolo, vai ter pessoal do brigadeiro, vão entregar amanhã, vão mandar enviar os pão de mel. Então, assim, doce tá tranquilo. Só que o salgado, ai eu inventei o churrasco. Eu falei, ah, churrasco super fácil, contrato churrasqueiro, alguém pra fazer a comida. Só que eu esqueci da parte do mercado. Então, hoje a gente teve que fazer o mercado. Esqueci a parte das bebidas, que é a gente também. Aí, eu coloco na balança, né. A gente acaba saindo um pouco mais barato fazer a comida, acaba, entendeu? Mas no crepe não tinha trabalho. Então, é meio que você fica ali, ó. Era mais caro, mas não tinha trabalho. Depende do que você tá querendo, depende da sua programação. Vamos ver o que eu vou decidir pro ano que vem. Mas este ano teremos um churrasco. Um churrasco mais gourmet, um churrasco mais fino. Porque vai ter lança, vai alugar a louça, churrasqueiro. Mas vai ser um churrasco. Eu tenho algumas coisas aqui de casa pra ajeitar, mas eu vou tirar 10 minutos só pra isso. Porque eu não tenho tempo. Gravei o ajuste no trabalho rapidinho. Lavei o meu rosto porque o meu rosto tava muito suado. Saí de manhã de casa, passei protetor. Mas esse aqui eu ia suando, então eu lavei meu rosto. Vou sair de rosto lavado mesmo. Vou só passar protetor de novo. Editar, entregar e sair. O ar no talo, que tá um calor lascado. Estamos indo pra estética. Eu fiz as minhas unhas, de acordo com a decoração da Lili. Fiz o meu pé também. Começo da semana. Aí agora vai ter uma esteticazinha, entendeu? Ah, tá numa correria, vai tirar um momento pra troua. Sim. Porque a Gabi me chamou pra fazer um negócio. Eu vou, lógico que eu vou. Ela falou, a gente faz um preparativo de beleza pra você, pro aniversário da Lili. Então eu vou. Ai, gente, não trouxe, ó. Vim com a bateria errada da câmera. Ai, que ódio. Bom, se eu ficar sem bateria da câmera, eu gravo pra vocês no celular. Mas que cabeçuda. Cheguei a respirar agora. Fingi que não estou numa correria lascada. Porque eu vou ter o meu momento. E olha essa cadeira nova linda da Gabi. Gente, coisa linda. Vou tirar o meu momento de mamãe agora. Que se cuida, belíssima. Tira um momento pra ela bem fina. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fé, gente. Melhor coisa eu ter tirado esse minuto pra vir aqui. Porque eu estava insulto no meu dia. Eu passei correndo lá em casa, né? Aí editei. Entreguei o trabalho. Fui enviando. Não façam isso. No meio do caminho. Dirigindo. Não repito isso em casa. Vou dar uma respirada esses minutinhos aqui sem surtar. E depois continuar minha correria do dia. Cheguei aqui no local pra retirada dos negócios. Vamos ver se eu vou ter que tirar o carro porque tem essa comba aqui na frente. Gente, vou rápido. Bom, atualizar vocês do que está acontecendo. Passei aqui pra deixar as louças que eu peguei lá. Gente, foi um caos voltando no carro. Eu morrendo de medo de quebrar essas coisas. Fazendo um barulhão. Mas beleza. Deixei. Aí passei na Clique. No estúdio da Elka. Pra poder pegar uns cachepôs. Que é onde a gente vai querer colocar as flores da mesa. Só que ainda não tem flor. E ainda não tem decoração do cachepô. Então eu vou levar pra casa pra ver se o Thiago me ajuda a pensar em algo pra gente fazer hoje de noite. E agora eu vou passar na loja de festa. Pra ver se eu consigo comprar balão. Porque eu inventei que eu queria fazer um videozinho da Lili com balão. Eu não sei o que que eu estou inventando as coisas. A minha cestura está doidinha aqui comigo. Porque a gente está postando um trabalho hoje. E aí eu estou num tipo, peraí que eu já posto, não sei o que. E deixa eu dirigir que a gente já se fala. Calma aí. Olha quem está aqui. Aniversariante de... Dá um oi pra câmera. Dá tchau, manda beijinho. Fala, eu quero um pastel. Tem pastel. Tem pastel. Pois é. Porque esses dois foram buscar pastel. E eu aceitei hoje o pastel livremente. Sem reclamar nem um pouquinho. Porque eu estou com fome. Você aceitou pastel? Como é que é que você... Não, eu aceitei que vocês... Olha o meu tripé. Olha o meu tripé. O meu tripé. E vídeo da Lili com as bexigas. Que eu já agilizei isso. Para postar no domingo. Aí nossa noite foi. Comemos as coisas. Colocamos o Lili para dormir. Ela está dormindo. E eu estou no computador agora. Porque eu tenho algumas coisas para fazer. Antes de dormir. Antes de relaxar, né? Para amanhã não ter tanta coisa. Tipo... Tenho nota fiscal para emitir. Os pagamentos para fazer. Pagamentos do dia 1. Então eu estou fazendo isso agora. Antes de poder descansar, sabe? São 10 horas da noite. Estou cansada. Estou oficialmente só o pó. O Thiago tinha comprado para mim. Crepe doce. De Romeu e Julieta. Aí eu não comi na outra hora. Porque eu estava com fome. Mas ao mesmo tempo estava tipo correndo. Então eu comi rapidinho. para a gente arrumar a Lili e dar banho nela. Para gravar o negócio. Mas agora eu vou comer com calma. E eu quero muito descansar. Eu já fiz a lista das coisas que eu preciso levar amanhã. Lá para o salão. Olha como ele é precioso. Falei que eu não ia mandar de beber uma coisa. Ele foi lá. Comprou água com gás. Para tomar com o quê? E aí. O que? O que? Olha que vontade chororou. Hoje ela foi difícil para dormir. Está bem quente. Eu não tenho o que dizer. Apenas isso Geladinho Bom dia, Beis Acabei de deixar o Thiago e a Lili E o Thiago tá sem carro porque a minha mãe tá com o carro dele Acho que eu já tinha comentado, né? Por isso que a gente tá nesse trâmite De ou o Thiago fica com o carro Ou eu fico com o carro O carro da minha mãe quebrou E aí a gente deixou a minha mãe com o carro do Thiago Porque ela vem pra casa pra me ajudar E é isso, essa foi a organização Bom Onde eu tô indo? Ah, eu vou ao mercado, perto de casa Isso, tenho que dar uma passadinha no mercado Que eu tenho que comprar umas coisas que eu vou levar mais tarde lá no salão E também umas coisas pra casa Que precisa de limpeza E tudo mais Saco de lixo Que não tem nem sacola de mercado Não tem nenhum saco De nenhum tipo pra colocar nada, entendeu? Então eu vou fazer essa missão agora cedo Ir pra casa Aí eu tenho trabalho pra editar Eu falei que eu não ia fazer nada de trabalho hoje Mas acabou ficando uma coisinha Então trabalho pra editar Depois, pós-almoço, estarei sempre livre pra partir salão E foco na decoração, gente A madrata do Thiago já começou a me mandar foto Que ela tá buscando as coisas que ela tá pegando hoje, né? E assim, estou ansiosíssima Temos caixas Temos caixas Temos várias coisinhas Ela foi buscar tapete Que vai ficar lá no cantinho da decoração E ela tá postando tudo, ó Isso não é caixa Isso não é caixa, gente Isso é mesa, detalhe Aqui Nossa, tô parecendo uma senhora mexendo no celular Aqui, ó Flores Também Eu tenho que ver o negócio das flores Eu peguei os cachepôs ontem Eu não fiz nada Porque eu quis descansar Essa é a verdade Então eu tenho que ver isso do cachepô hoje Fiz o meu corre do mercado E passei na administração também Chegou Pedimos o quê, gente? Pedimos no Mercado Livre O filme da câmera da Instax Pra poder registrar umas fotos Eu vou já separar Pra eu esquecer um dois Fiz uma make super rápida Porque eu tenho três telinhas de stories Pra gravar rapidinho antes de sair de casa Foi algo que apareceu meio novo pra hoje Mas a gente não vai perder a oportunidade Que é pra falar de uma promoção no site De uma marca que eu gosto muito Então eu já me ajeitei E aí eu já fico pronta pra sair também Vou só almoçar antes de sair Eu tenho uns 40 minutinhos 40 minutinhos? Não, porque eu não tô contando Tem que chegar lá, né? Tenho 20 minutos Os mimos by Thiago Minha mãe não vai querer almoçar agora Mas eu vou almoçar rapidinho Porque eu tenho que sair O Thiago tinha pedido Bar do Alemão lá no escritório E ele falou que o pai dele chegou lá E chamou eles pra almoçar Então eles desistiram da comida Que eles já tinham pedido Acabou que eu ganhei Os mimos Aí eu falei pra ele Não arroba, né? Porque eu falei Não vou pagar nada Se você já pagou Você que lute Estamos no salão E já começamos a trabalhar Duas e meia da tarde Na sexta Um dia antes da festa Ó, tá todo mundo aqui Estamos de bonde Olha isso Olha a estrutura Thiago está aqui Thiago está aqui Já está tendo um estresse Tá dando tudo certo Mais um mercadinho, gente Faltou algumas coisas Que precisou mais pra hoje Enquanto o pessoal Tá lá montando a festa Eu vim aqui No mercado pra comprar Consegui, gente Foi uma missão No mercado Por quê? Porque eu fui andando Num calor desse, gente Num calor desse E eu estou cortando Os filetinhos Dos cachepôs Já rolou um teste Então vai dar certo Ele vai ficar assim E depois eu só vou ter Que ir atrás das flores Que vão ficar nas mesas Mas assim Isso é problema Pra Nicole do futuro Entendeu? E eu, claro Peguei uma cervejinha gelada Aqui no Oxo É Oxo? Oxo na frente Do apartamento Tin-tin Os grandes queridos Estão fazendo Na missão ali Aí aqui é onde vai ficar O pula-pula Piscina de bolinha Que amanhã eu mostro pra vocês Eu tô tentando mostrar O máximo de coisa Que eu consegui antes Porque no ano passado A festa Eu gravei muito pouco Porque, gente Eu não consegui nem tocar Na câmera Eu vou até tentar ver Se eu vejo alguém Pra me ajudar A gravar um pouquinho A gente vai usar A churrasqueira, né? Porque amanhã vai ser churrasco Tudo indica que o tempo Vai estar igual hoje Então, assim Tava quente Mas não tava tão quente Quanto ontem E eu acho que não vai Estar tão quente amanhã Mas eu quero que esteja Tipo Essa vibe, entendeu? Bus, não sei o que A gente vai usar Essa área externa também Já colocaram As cervejas aqui Na churrasqueira E aqui vai ficar Cerveja E na parte de dentro Vai ficar suco E refrigerante Entregaram também As mesas e cadeiras Aqui que a gente contratou A Elka já subiu Porque ela basicamente Já terminou a parte dela Agora a gente tá arrumando As mesas e cadeiras A gente fechou As cadeiras pretas Pra dar uma mesclada Porque agora a decoração É mais escura Tem as mesas pretas Ali As flores Que a gente vai colocar Nos vasos Aqui dentro Tá tudo no lugar já Seu devido lugar Aqui é o cantinho Dos presentes Ano passado Tinha uma árvore A gente colocou no chão Esse ano A gente pegou a mesa E aí tem o dois Da Liloka aqui Que ele vai ficar rodando Pela festa, né? Provavelmente Vai ficar pra lá, pra cá Mas aí esse é o cantinho Do presente Tá bem aqui na entrada Pra pessoa já entrar E já poder deixar Tranquilamente Porque ano passado Eu tô falando Algumas coisas Que eu tô lembrando Do ano passado Porque aí são coisas Que a gente quis mudar Entendeu? O que aconteceu? Ano passado Quando a pessoa entrava O cantinho do presente Tava um pouco longe Então a pessoa tinha que atravessar Quase a festa Pra ir deixar o presente Aí é ruim Que a pessoa vai complementando Um monte de gente no caminho Com coisa na mão Então a gente já colocou Bem aqui na entrada Porque a Lili provavelmente Vai querer ficar Na área externa Entendeu? Que é onde vai ficar Os brinquedos Ali no canto Então vai ser tipo assim Lili tá aqui A pessoa já dá oi pra Lili Aqui também fora Eu vou deixar o pessoal Das fotos Que faz aquela foto Na hora Sabe? E aí vai ficar ali fora Que a pessoa já pode chegar Também já fazer fotinha Com a Lili Já receber a fotinha dela Comprimenta a Liloca Deixa os presentes Tudo isso é Milimetricamente pensado Entendeu? Deixa os presentes Se acomoda aqui Ou ali fora Ou lá na churrasqueira E também o brigadeiro Eu tô pensando em deixar Bem aqui Porque aí Todo mundo tem acesso Quem tá nessa área Quem tá nessa E quem tá na churrasqueira Chega bem pertinho Entendeu? Do carrinho de brigadeiro Acabou de chegar O pão de mel Finalizou Acho que agora Finalizou tudo Pão de mel da Cissa O arroba E o contato do WhatsApp Depois eu vou deixar Tudo certinho pra vocês Os fornecedores da festa Da Lili na descrição Mas eu tô pegando aqui Calma Deixa eu conseguir pegar Um mais fácil Tagzinha Aqui está o pão de mel Dentro E ela falou que você Parou Aqui ó Ela separou pra gente Ó Tem um brilhinho E os cogumelos Não, mandou dois pra mim Dois pra você Olha que pão de melzão Ah Não, pega o seu Muito gostoso, gente 11 e meia Bom dia Bom dia Bom dia Aniversariante Fala bom dia Olha como eu já estou, gente Tava separando Tudo as coisas aqui iPad com música Um monte de coisinha Que correria Vamos tomar um café da manhã Que o Thiago comprou As coisas pra gente E depois vamos partir Já lá Pra casa do meu sogro Falou alguma coisa Hoje é festa de quem? Da Li Chegando na casa Meu sogro O Lili está ali E eu já trouxe Todas as nossas roupas Que a gente vai se arrumar aqui São 11 e 11 E a gente vai descer pra festa Eu e o Lili Meio de 10 Nós temos que estar Nós temos que estar no salão O Thiago já desceu Pra levar o pão de mel Eu acabei esquecendo Eu ia fazer trionda, gente Eu deixei trondas em casa Então eu vou estar com o cabelo Só liso mesmo Bem basicão Alimentando a fera Antes de colocar a roupa nela E contando os minutos Nicolei, gente Esqueci Os negócios de prender o cabelo dali Agora vai ficar o cabelo solto Tudo bem que na hora do parabéns A gente já ia dar uma ajeitadinha No cabelo dela De qualquer forma Mas ela pula A franjinha dela tá grande Ela fica puxando assim Vai ter que ser isso, gente Eu já tive que mudar o look Porque tá muito calor Pro look que eu comprei E colei várias vezes Lili tá prontada Dá uma voltinha Estilosa Descemos pro salão E a Lili já tá aqui Dando uma olhadinha na decor Olha como ficou lindo Tá gostando, Liloca? Sim? Ó, aqui o salão Ali a área externa E lá a churrasqueira O dia tá bom Aqui a gente vai colocar suco A flor que o Thiago comprou As comidas vão ficar aqui Aqui as fotos Deixa eu mostrar como ficou A fotinha Ó, sai na hora Pietra, Lucas O fundinho das fotos E a Liloca agora está No pula-pula E a Marcela Batalhando pra conseguir Fazer fotos aqui Cadê? Joga aí O que ele caiu O que ele caiu Pai Liloca? A foto Ai, que piscina de bolinha Legal, meu amor A titia nasce Ai, nem deixei Oi, ela me furtou Ela já vem, titia Vem, titia O pessoal tá comendo aqui Comendo mesmo Acho que já repou isso aqui Umas três vezes Umas três vezes O que vocês estão desejando? Olha que bonitinho Mostra pra ela Seu neve Mas enfim, ó Gente, olha o meu look Lindo, né? Podem falar Eu e a Liloca Fomos comprar No shopping Um dia lá Que a gente gravou Aqui tá sendo a sensação da festa Óbvio que é o pula-pula Vocês estão na fila? Vocês estão na fila? Que isso? Vamos cantar, parabéns? Vamos? Vamos? Bate palco Parabéns pra você Essa data De festa Arrumando as coisas A Lili já venceu E já desvenceu Várias vezes Agora ela tá ajudando aqui Na organização Hein? Noite em casa agora, gente Show Nove horas em ponto A gente demorou muito Pra ajeitar as coisas lá No salão Tipo, ontem a gente passou O dia inteiro montando, né? E a gente demorou Acho que quase umas Três horas arrumando Sério Muita coisa pra levar Pros carros Muita coisa pra guardar Muita coisa de locação Foi um caos Mas sobrevivemos Tô com soluço A Lili está dormindo Não foi fácil Colocar ela pra dormir Porque ela tava agitada Mas ela tinha que dormir Porque ela já tava no limite De cansaço Deu tudo certo A festa foi ótima Muito obrigada Todo mundo que compareceu É... Eu não pude chamar Todo mundo Que eu adoraria que tivesse Mas chamei família E amigos mais próximos E as pessoas importantes Estavam lá Muito obrigada Fiquei triste Que algumas pessoas Não puderam ir Mas tudo bem Acontece, né? Tiago tá tomando banho Eu tô guardando umas coisas Eu e esse soluço chato Que eu tô Os presentes Ele recebeu um montão De presente Só que a gente vai Deixar ela abrir amanhã Porque amanhã é aniversário Dela, né? Ano passado Como a Lili dormiu No final da festa Quando a gente chegou em casa Ela tava disposta Aí a gente abriu Todos os presentes Só que desta vez Os presentes vão ficar Para amanhã E aí amanhã Vai ser aniversário dela Oficialmente E aí ela já abre Um monte de presente A gente quer fazer Uma coisinha de manhã Aqui pra ela em casa Vai ser legal Estaremos com vocês Gente, esses soluços Tão certo Tem com as flores Que o Tiago comprou hoje cedo Pra gente levar Pra colocar no vaso Essas flores também Da mesinha Todo mundo levou Minha tia tudo levando E eu trouxe a minha A gente voltou também Com um monte de comida Porque sobrou bastante comida Até só não sobrou arroz Mais farofa Maionese A salada de grãos Que todo mundo abou Outão de maionese, gente Aí a gente vai jantar isso O Tiago Tá fazendo na Airfryer Uma carninha E depois o Tiago Vai na despedida Tá foda Do nosso padrinho de casamento Eu sou uma santa Eu tô falando que eu sou uma santa Porque eu coloquei pra carregar Não Tô falando com o vlog Ela fez meu celular pra carregar E você não botou pra carregar Seu celular com pouca bateria Você não vai sair Mas tem um portátil Eu cortei Eu achei vários Você guardou um? Tem Hora do nosso ranguinho Improvisado da noite Entendeu? Gostou? Gostei Foi bom, gente Sempre enrola um estressezinho Fazer festa não é fácil Mas é bom Que café da manhã Delícia Bem Bem completinho, né? E esse aqui Vou colocar Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você É hora 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 Sopra, meu amor Quase De novo De novo De novo Um, dois, três e Eita Já um garfo Garfinho Obrigada Bom Cantamos parabéns pra Lili Vem cá, Lili Aqui, ó Na tela Vem cá É Aí a gente tomou café da manhã A gente virgulou ela E agora A gente tá aqui no quarto Porque o papai tá preparando A surpresa dos presentes Que a gente vai abrir Ontem o Thiago chegou Era acho que uma hora em casa Eu tava acordada ainda Pleninha Porque eu tava assistindo série E aí eu tava tomando vinho E tava só deitada na cama, né Aí a gente ficou em um tempão Conversando Acho que a gente foi dormir Quase três horas da manhã Rendeu muito nossa noite ontem Eu não sei como Sabe quando você tá com o corpo Muito cansado Mas não necessariamente Sua mente tá com sono Então foi eu ontem Eu tipo tava podre de cansada Deitada assim, ó Mas eu não tava com sono Demorei pra ficar com sono Manhã de abrir presentes E a Lili já escolheu o seu primeiro Quer uma ajudinha? Uma ajudinha Uma ajudinha Que que... Ai que linda Coneca Baby Alvy Aqui ó, assim Que lindona Baby Alvy Baby Alvy Gostou? Quer puxar? Já tivemos roupinha Da minha tia Esse do meu primo Pega Pega Olha o teclado Lili nos teclados Linda Abre Abre É pro lado É assim, amor Essa puxa assim, ó Puxa, puxa Puxa aqui Acho que é um look O que que é? Que que é esse desenho? Que bichinho é? Deve ser a Dalva Deve ser a Lili E a Dalva Deixa eu abrir Papaiabe pra você Deixa eu ver Vira aí O que que tem São de pepona Eu acho que é uma coisa Que você gosta de usar A Lili adora usar Que livre Eita Que isso Sapatos Olha aqui Lili A Lili a cada presente Ela já não tem mais Abre nenhuma Olha só É roupa Lili Ó Pega Lili com seu primeiro laptop Olha que legal Abrimos praticamente tudo Falta um só Abre Vamos A mamãe te ajuda Puxa Puxa É que não Arrumadinhos Estamos Pra bater perna No aniversário da Lili A gente quer meio que Só sair pra almoçar Pra voltar pra casa Dá pra ajeitar as coisas Porque Ontem a gente foi lá pra festa A casa tá tipo assim De pernas pro ar Aí tem que arrumar Descansar Amanhã segunda Esse foi o bom De ter escolhido Fazer a festa no sábado Porque aí o domingo A gente aproveita com a Lili Mas também tem tempo Pra descansar Deixa eu mostrar os brinquinhos Lembra que eu falei Dos brinquinhos A minha tia deu Três opções de argolinha Essa daqui é maiorzinha Aí tem essa Que eu amei Olha que pitica E essa outra Aqui Aí depois Como eu acabei de colocar Esse que a Lili tá Que é de strass Que é um brilho, né? Eu vou deixar um tempo Com esse E depois colocar o de argola Tem saco de presente Caixa Tudo quanto é Quanto da casa Cada que você olha Tem sacola Agora a Lili está brincando E assistindo Esqueci a câmera do vlog Gente Mas viemos aqui No outlet Pra trocar Um sapato da Lili Que ficou grande Já consegui trocar o mesmo Só peguei o tamanho menor E eu tenho outra coisa Pra trocar também depois Outro tênis Vamos ver se eu consigo Mas não hoje Vou tentar na semana É só isso que eu vou trocar O resto tá tudo certo Paramos aqui Para dar comida Para o irmão do Thiago Casa da vovó A Lili Já alimentei meu irmão A Lili tava falando? Tava E assim A gente Tinha uma programação Pra hoje Mas a gente tá desistindo dela Porque a nossa aniversariante Tá Humor Viemos nesse restaurante Mundo animal Só pra Lili poder brincar Aí aqui a área Kids A gente tá bem na frente E essa é a área Baby Tá bem sujinho De mãozinha infantil Mas a gente já pediu O nosso rango Como? Como que a gente vai sobreviver A um rolê desse? A mãe super vem da saúde Anda com a AirTag na mochila Tornosuleiro eletrônico Rouba Quero ver roubar Olha o Lili Lili Olha o Oh, não! Tiago acabou de fazer milho pra Lili Eu peguei um pouquinho também Cadê seu milho, Lívia? Ela ama milho cozido Mas tá de olho no meu, ó lá Eu estou fazendo o quê? Recebi as fotos da festa Eu tava selecionando Mandando as fotos dos meus parceiros Que estavam lá Selecionando as que eu vou postar Arrumei o estúdio Arrumei a casa Tá o calor de agosto Eu sou suada Eu já vou tomar banho De um milagre, enfim Esse vlog Sai, gente E ele não ficou grande Como eu imaginava Eu juro pra vocês Na correria do aniversário Eu achava que esse vlog ia ficar com duas horas Do tanto que eu achei que eu gravei Mas perdão Simplesmente Ele... Eu não gravei tanto quanto eu imaginei Mas na minha cabeça eu gravei muito, entendeu? O que acontece também Eu postei Eu postei Três vídeos do aniversário da Lili Lá no TikTok Então enquanto eu tava gravando vlog Eu também gravei três conteúdos para o TikTok Que vocês conseguem ver lá Meu perfil tá aí na descrição Gravei um pouco mais do dia da Lili Do aniversário Um pouco mais da organização da festa Então se você falou Ai, fiquei com aquele gostinho de quero mais Dá uma olhadinha no meu TikTok Que também tem vlogs por lá, beleza? Então pra todo mundo ter um pouquinho, entendeu? Todo mundo ter um pouquinho Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu estou agora, nesse exato momento Gravando um outro vlog Que esse vai ser um vlogzão Porque eu tô gravando vários dias já E é isso O importante é a gente estar sempre trazendo Conteúdo novo Tá sempre renovando Eu estou de volta E é nóis, beis Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco da aniversário da Lili Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo Todos os fornecedores da festa Que foram todos perfeitos Algumas beis que vieram me oferecer parceria E eu aceitei Estavam lá Fornecedoras maravilhosas Que eu super recomendo Então eu vou deixar pra vocês na descrição Todas as informações certinho Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Se você ainda não tá inscrito no canal Dá uma olhadinha Se inscreve Porque às vezes você tá tão acostumado Sempre clicar no link E clicar no link pra assistir E você não se inscreveu ainda E também Você que está aqui até o final desse vídeo Eu sei que hoje em dia A gente não fala mais tanto no YouTube Igual a gente falava antes Tipo Ah, inscreva-se no canal Ativa o sininho Deixa um like Mas o like Continua sendo importante Entendeu? Então solta o dedinho aí no like Entendeu? É nóis Um super beijo Beijo Até o próximo vídeo Tchau